Música Seis horas e quarenta e um minutos aqui em Manaus, a Expo Agro, a feira de exposição agropecuária do estado, começou ontem aqui em Manaus, é muito bacana né? Mais de trezentas mil pessoas devem visitar o local até o domingo, vamos ver? A Lini é empreendedora, faz farofas gourmet. Participando pela primeira vez, ela vê a feira como uma oportunidade de expandir os negócios. Os eventos são muito ricos em contatos, são vitrines para a gente e a gente também tem a oportunidade de fazer um estudo de mercado, conhecer melhor o nosso cliente, ver a necessidade deles, captar a opinião. Maria do Carmo, agricultora há 15 anos, também está confiante nos resultados. A gente espera boas vendas né? Um bom negócio para nós, muito sucesso né? Depois de seis anos da última edição, a feira de exposição agropecuária deve movimentar durante os quatro dias cerca de trinta milhões de reais e espera receber um público de mais de trezentos mil pessoas, incluindo investidores de outros estados. O governador Wilson Lima abriu a Expo Agro e falou sobre os investimentos no setor primário. Desde o início do ano que o governo do estado do Amazonas está investindo no setor primário. O investimento que nós estamos fazendo é um investimento recorde como nunca se viu antes no Amazonas. E os dados divulgados pelo governo federal mostram isso. A Expo Agro tem o objetivo de movimentar o comércio local. Aproximadamente 300 expositores vão participar do evento, entre agricultores, produtores rurais e comerciantes. A feira é realizada na área externa da Universidade Newton Lins, no bairro Flores, de 8 horas da manhã a 10 horas da noite. A entrada é gratuita. Para quem vai curtir a Expo Agro, vamos ver como é que vai ficar a previsão do tempo. Será que chove ou faz sol? Vamos ver. Em Manaus, a previsão é de tempo nublado. Mínima 23, máxima 34 graus. Em Itacoatiara, preparem os guarda-chuvas que tem chuva, mínima 25, máxima 32. Em Coari, também, tempo nublado, mínima 23, máxima 35 graus. E em Tabatinga, tempo nublado também. Olha, a chuva está amenizando, hein? Mínima 25 e máxima 33 graus. A gente vai saber se vai chover ou fazer sol lá na princesinha do Solimões, Manacapuru. É o Marcelo Bezerra quem traz as informações para mim na tela do 6 Horas, Marcelo. Bom dia, Mariana. Bom dia a você que acompanha o 6 Horas Notícias dessa sexta-feira aí na sua casa. Mariana, nesse dia maravilhoso, eu me encontro aqui na Praça da Matriz. E aqui no fundo está a Igreja Nossa Senhora de Nazaré. Que linda paisagem aí dessa igreja, né? Pois é, mas vamos falar de tempo, segundo o Cipan? Pois é, hoje o céu amanheceu nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. A máxima para a princesinha do Solimões é de 34 e a mínima é de 24 graus. Eu volto com você aí no estúdio, Mariana. Muito obrigadeta que esse Marcelo é animado lá em Manacapuru. Uma lanchonete aqui em Manaus aderiu à campanha Dia Azul. É uma ação para arrecadar fundos para a construção da sede da Associação de Amigos dos Autistas aqui do Amazonas. Só de olhar, dar água na boca. Na compra de um x-burger, você vai participar de uma bela ação, o Dia Azul. Toda a arrecadação de verbas será destinada à construção da sede da Associação de Amigos dos Autistas do Amazonas, na colônia dos japoneses. O terreno foi doado no dia 2 de abril pela prefeitura. A AMA atende adolescentes e adultos a partir de 14 anos, porque o autista cresce. E depois, o que vai ser desse autista? Vai ficar em casa? A gente tem casos de autista que está em casa e está se mordendo, amarrado, preso em correntes, preso em grades. É assustador. E lá na AMA, eles têm uma alternativa, que é as terapias multidisciplinares, né? A partir da parte médica, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia. A associação pretende fazer outras ações desse tipo. Hélio foi o primeiro empresário a aderir à causa. Eu fui convidado pelo meu amigo André, o vereador André Luiz, né? Como ela falou agora, que foi o autor do projeto também, junto com eles, que conseguiu o terreno, né? Para eles montarem a sede deles. E ele me ligou, Hélio, já que você é um negócio regional, daqui de Manaus, porque tem a McDonald's, que faz a McDonald's um dia feliz, McFeliz, né? Para ajudar o pessoal do GAC, né? Que é o pessoal do Câncer, né? E eu, mano, tô contigo, né? Porque ele é muito meu amigo, a gente é um... E eu entrei nessa ideia dele e abracei a causa dele, junto com ele, para dar esse apoio a eles, né? O pessoal, a Leda aqui, a presidente da AMA, né? O evento vai acontecer no sábado, na lanchonete Filho da Fruta do Batata, na Avenida Jacera Reis, bairro Dom Pedro. Cada sanduíche custa apenas R$ 8,00. Você também pode comprar uma camisa da ação, no valor de R$ 25,00. Mas se quiser levar o combo, o sanduíche e a camisa, o valor total é R$ 30,00. Tá aí uma boa iniciativa. A gente fala de saúde agora, porque de 7 a 25 de outubro, tem campanha de vacinação contra o sarampo aqui em Manaus. Bora ao vivo com a Chefe da Nascimento, para saber mais informações. Oi, Chefe, bom dia novamente. Bom dia novamente, Mariana. Estou aqui com a enfermeira Isabel, para falar um pouco sobre a semana de vacinação do sarampo e da intensificação que ocorre aqui no município de Manaus, a cada 30 dias. Primeiro, como vai funcionar essa semana de vacinação? O que vai começar o sarampo? A pandemia começa agora no dia 7 de outubro, e vai até o dia 25. Sendo que dia 19 de março, dia 20. Nós vamos trabalhar simultaneamente com a campanha nacional contra o sarampo, nós vamos trabalhar a nossa intensificação de multivacinação. Isso significa ofertando todas as vacinas para atualizar o cartão de vacina das crianças. O nosso público são crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias. que podem ser vacinadas em todas as nossas comunidades de saúde. Obrigada, primeiro país. Mariana, a semana vai, que você não importa que você não estou, já. Importante aí que as mães levem, principalmente as crianças, a se vacinarem. Olha, a gente fala de um assunto que tem repercutido, repercutido inclusive agora, nessas primeiras horas da manhã lá em Coari, a casa do prefeito, de três vereadores e ainda a Câmara Municipal, foram invadidas e incendiadas durante um protesto de funcionários públicos que estão com salários atrasados. E também de mototaxistas que estariam revoltados com as taxas impostas pelo Executivo Municipal. De acordo com informações da Polícia Civil, aproximadamente 400 manifestantes se reuniram na frente da casa do prefeito para protestar contra a falta de pagamento dos salários que aí, segundo eles, já se arrasta desde o mês de agosto. Alguns dos funcionários estariam sem o décimo terceiro salário. Está aí, você vê imagens, então, dessa manifestação em Coari, que acabou aí com manifestantes incendiando a casa do prefeito, a Câmara Municipal lá da cidade de Coari, por conta de salários atrasados. Você gosta de toadas? Eu adoro! Na próxima sexta-feira, então, tem aí toadas no Teatro Amazonas, né? Com um cantor bem especial. Vamos ver? Ela, em Veras, é um dos mais famosos compositores de toadas do Boi Garantido. O fascínio do artista pela beleza e força da mulher amazônida o tornou o compositor com o maior número de toadas destinadas aos itens femininos, como Cunhamporanga e Rainha do Folclore. Aos 15 anos, ele já disputava prêmios nacionais. O espetáculo Purassi Sawá quer dizer a grande festa da floresta e promete reunir cerca de 80 artistas. A comemoração dos 21 anos da carreira do cantor vai acontecer exatamente aqui, no palco do Teatro Amazonas. E o espetáculo para o público se encantar com toda a magia, com toda a exuberância nossa folclórica, histórica e musical, com esse compromisso com a nossa cultura, com o nosso folclore, com a nossa cidade, com o nosso estado. Além dos 21 anos de carreira, o espetáculo vai homenagear o filho do cantor, que faleceu aos 20 anos de idade em um acidente de carro, no dia 4 de abril deste ano. E esse ano foi um ano de decisões na minha vida, de transformações. Nesse mesmo dia do meu show, terá homenagem a meu filho que partiu e que nesse dia vai fazer seis meses que ele partiu. O espetáculo acontece na próxima sexta-feira, às 20 horas. A entrada é uma lata de leite em pó ou um pacote de fraldas descartáveis. A arrecadação vai ser destinada a crianças com câncer e necessidades especiais que moram em Manaus. Bem bacana esse show. Nas comemorações da Semana do Idoso, uma instituição privada realizou uma oficina gratuita para que pessoas com idade a partir de 60 anos aprendam mais sobre tecnologia. É isso mesmo. Quem disse que esse negócio de rede social é só para os jovens? Nada disso. Os mais velhos também utilizam. Por aqui, todos estavam ansiosos para aprender a usar a plataforma digital. Inicita tem 67 anos e decidiu fazer o curso porque os filhos não têm tempo para ensiná-la. Para ela, navegar na internet é divertido. Eu ficava em casa querendo ver as coisas e eu achava bonito o pessoal. Meus filhos mesmo ficavam no celular fazendo um monte de coisa e quando eu precisava eu pedia para eles. Depois eu vou. Mãe, dá para esperar um pouco? Aí, mãe, agora não. Mais tarde. Isso foi me aborrecendo e eu resolvi pagar um curso para mim fazer e aprender. E aqui eles aprenderam a usar aplicativos como WhatsApp, Instagram, Facebook, pesquisas na internet e até mesmo como solicitar o motorista de aplicativo. Tudo isso para que cada um conquiste a independência tecnológica. Interessão do público terceira idade, dos idosos, no mundo tecnológico. Então, assim, muitos deles estão aqui buscando a independência deles no mundo tecnológico. Eles não querem mais estar dependendo das pessoas para acessar o celular, o Facebook, o WhatsApp, pedir um carro pelo aplicativo. Então, eles querem buscar essa independência para ter o acesso mais rápido, individual, sem depender das pessoas. Eliomar é um deles, que não gosta de depender de outras pessoas. Participou da oficina para aprimorar os conhecimentos. É interessante, né? É interessante que a gente venha a se realizar enquanto as situações de informática em si. Aí, quando prometem um curso desse assim, se a gente não aproveitar, a gente fica atrasado no tempo. Tá certo, tem que se atualizar mesmo. Eu vou para Presidente Figueiredo, agora na região metropolitana de Manaus, porque lá uma caravana reúne moradores e autoridades locais para tratar de assuntos voltados a verbas destinadas à educação. E contou com a presença de representantes do Cinteã, alunos, professores e autoridades locais. As discussões foram sobre os recursos voltados à educação do Estado. Então, a caravana está percorrendo hoje a cidade de Presidente Figueiredo, mas vai percorrer 20 localidades em todo o Estado do Amazonas para, no final dela, poder apresentar àqueles que estão no Executivo e no Legislativo o que os professores, o que os estudantes, mas o que a sociedade do Amazonas pretende reivindicar e o que quer para o futuro e também valorizar aquilo que já tem de conquista no presente. De fundamental importância se discutir a educação no nosso Estado, principalmente no município de Presidente Figueiredo. É uma forma que temos para buscar uma reflexão da melhoria e da qualidade do ensino em nosso município. Aqui os participantes puderam tirar dúvidas e trocar experiências sobre temas voltados à educação do município. A maior luta hoje é pela valorização dos trabalhadores em educação e também pela manutenção das escolas públicas municipais, levando uma boa merenda, trazendo uma boa estrutura, também na aplicação dos recursos no transporte escolar. Mas essa é a nossa bandeira, tentar planejar esses recursos para que eles sejam aplicados de uma maneira mais justa e correta no sistema municipal de ensino. É muito importante por entender que o Legislativo deve estar lado a lado dos demais poderes acompanhando tudo o que vem para a educação para que assim possamos cobrar, dar um retorno à nossa população que tanto tem cobrado por melhorias para a educação. Alunos da rede pública de ensino deram sugestões de como fiscalizar os recursos destinados à educação. A gente vê que é um recurso alto e que pode suprir as nossas necessidades, sendo que a gente pode perceber também que não está sendo investido corretamente. Por isso é muito importante a nossa participação nessas discussões para a gente ter conhecimento também sobre a democracia, como falava aqui. Agora eu vou falar de saúde. A gente sabe que o tratamento contra o câncer é doloroso. E para amenizar essa dor, um grupo de mulheres que já superou a doença criou o projeto CuraTerapia. Elas levam aos pacientes palavras de conforto, apoio e tem até música para descontrair. Vamos ver? Essas lágrimas não são de tristeza. Pelo contrário, elas simbolizam conforto. Aos 37 anos, Dorimar encara o câncer pela segunda vez e faz tratamento neste hospital na zona centro-sul da capital. E depois de três anos, eu já tinha refeito a mama novamente e apareceu um outro tumor, só que primário. Os médicos não consideram uma recidiva, né? E aí eu fiz mastectomia. Mesmo com a rotina puxada do tratamento, ela continua trabalhando e fazendo algumas tarefas domésticas. E o que mais gosta é da companhia dos filhos. Ontem mesmo tive uma cena com ele, ele estava chorando, ele toca violão, né? Ele fez uma música para mim e chorando muito, né? E aí a gente abraçou. Para dar conforto a Dorimar e outras pacientes que lutam contra o câncer, um grupo de mulheres que já superou a doença criou o projeto CuraTerapia para levar apoio e esperança. Elas conversam, dão uma palavra de carinho e ainda cantam. Esse momento é tão importante quanto os tratamentos e medicações, elas se reúnem para trazer alegria e esperança para quem ainda faz o tratamento. Isso contribui para a recuperação de cada uma. Aqui não tem espaço para a tristeza, só alegria e esperança de viver. E não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar A gente viu que durante o tratamento delas, a tolerância ao tratamento foi muito melhor. Com menos efeitos colaterais, atitudes mais positivas, mais otimistas. E o que a gente fica alegre de ver, todas juntas, que na época que elas fizeram o tratamento todas sem cabelo, agora todos com cabelo e continuando a mesma animação de sempre. Uma das coordenadoras do grupo é a Adriele. No ano passado, foi diagnosticada com câncer de mama. Ela descobriu fazendo o autoexame. Depois passou a fazer quimioterapia e em menos de um ano superou a doença. Mas ela afirma que esse é um período bastante delicado. Quando tu descobre a doença, parece que o teu mundo acabou. Tu vira, teu mundo vira. Hoje tu estava super tranquila, amanhã tu já tem todo aquele protocolo de toda quinta-feira fazer aquela quimioterapia, de toda aquela semana, exame de sangue e tomar aquela quimioterapia. Teu mundo realmente vira de cabeça para baixo. Esse contato com vivências semelhantes, especialmente de quem já venceu a doença, pode ajudar a fortalecer o caminho até a cura, e, claro, o apoio da família é essencial. Mãe, você vai ficar linda, careca. Vai ficar linda, maravilhosa. E isso encheu meus olhos de alegria, entendeu? Quando eu olhei nele, vi que ele precisava de mim e aí encarei a doença. Mas tenha fé que tudo vai dar certo e vai dar certo. Eu já passei pelo primeiro, vou passar pelo segundo, espero não passar pelo terceiro e se tiver que passar, a gente está junto também. Coisa boa, né? Nesse momento, nossas equipes acompanham uma operação da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas no mutirão, bairro da Zona Norte de Manaus. A qualquer momento, e também nos nossos telejornais, nós vamos trazer os detalhes dessa operação de combate à criminalidade na Zona Norte. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de semana para todo mundo e eu já me despeço. Segunda-feira, seis e ponto, a gente está aqui. Até lá.